E hoje, gente, eu vou falar pra vocês de novas fragrâncias aqui da minha coleção. Sempre tô atualizando, trazendo novidades pra vocês, né? Pra não cair na rotina aqui no canal, não ficar sempre falando da mesma coisa. E hoje eu vou falar de uma marca nacional. O diretor criativo dessa marca é um amigo meu, Fábio Navarro. Vou deixar o nome dele aqui embaixo pra vocês seguirem ele no canal do YouTube. Ele é perfumista e dá aula, gente, de como é feita a fragrância, dá aula das notas dos perfumes. Ele é especialista nesse universo perfumado. Então, quem gosta de fragrâncias tanto masculinas quanto femininas, seguem ele lá. E dá diversas dicas legais. E ele lançou três fragrâncias que eu vou mostrar nesse vídeo aqui hoje. Vou falar as primeiras impressões para vocês. As fragrâncias, gente, veio nessa caixinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Chama Bijou. Tá vendo? É uma caixinha branca. E veio três fragrâncias. Essas fragrâncias aqui é para todos os gostos, gente. Fragrâncias cítricas, suaves e florais adocicadas. Então eu vou contar aqui pra vocês. Vou mostrar primeiro a caixinha, o frasquinho. Depois vou contar pra vocês em qual ocasião vocês podem usar esses perfumes. Vou começar a falar do Beijo Tropical Passion, que é esse aqui. Aqui do lado eu achei muito legal que ele colocou as notas olfativas. Nenhuma marca faz isso. Não é pra ver se você gosta da fragrância. Você precisa ver os seus perfumes prediletos e ver qual nota esses perfumes têm. E ver qual é a nota aí que você mais se identifica. Que normalmente os perfumes prediletos têm as mesmas notas, né? Quando a gente gosta de um perfume é porque a gente gosta daquelas notas. Então esse perfume aqui, ó, na pirâmide olfativa, ele tem laranja na sua composição. Então é um perfume cítrico. Eu vou borrifar ele aqui na minha mão, gente. Vou mostrar pra vocês o frasquinho também. Ó, o frasquinho é esse aqui. Não vem tampa, porque a tampa é poluente, né? Ela polui aí o meio ambiente. Por isso que ele fez sem tampa as fragrâncias. E não tem problema nenhum. Como ele é perfumista, ele sabe, né? Que não tem problema nenhum perfume ter tampa ou não. Só tem o borrifador. E eu vou borrifar aqui no meu braço. Gente, real, a nota de saída é laranja. Você sente muito a laranja. E aqui tem todas as notas olfativas na caixinha. Tem ameixa, cor de floral. Irio do Vale, musk e sândalo, né? Que gosto pouco, né, gente? Do musk e do sândalo, que traz, assim, uma sensação maravilhosa para as fragrâncias. Vou fazer resenha, tá, gente? De todos esses perfumes aqui que eu estou falando aqui hoje. Com certeza vai rolar logo, logo o resenha dessas fragrâncias. Agora vamos para a lavanda, né? Porque a lavanda, vocês sabem que eu sou viciada em uma lavanda. Eu tenho o perfume da Sacra, que inclusive ele está aqui no cenário, que é só de lavanda, que eu amo borrifar tanto no ambiente da minha casa, quanto nas minhas roupas. E esse daqui é o segundo perfume da marca, que chama Beijo Pissi Loving. E aqui do lado também tem as notas olfativas. A saída, na saída tem notas frutadas, notas cítricas, porém, eu não senti muito. Eu até borrifei antes de fazer aqui no vídeo esse aqui, porque como a pessoa é viciada em lavanda, eu já tinha borrifado aqui, gente, antes de ligar aqui a câmera para gravar esse vídeo para vocês. E está aqui super evidente, ó. Já faz mais ou menos uma hora que eu passei e ele está muito evidente. Então, é um perfume que eu acho que vai fixar muito bem. Mas eu vou estudar, lógico, para falar para vocês aqui, se essas fragrâncias vão fixar ou não. Tem jasmin, rosa e pera. Gente, jasmin com a rosa deixa a fragrância extremamente sofisticada. Falei já em diversos vídeos aqui para vocês que a rosa tem o poder da sofisticação, né, que traz um empoderamento para a fragrância e eu fiquei apaixonada por esse perfume aqui. Eu acho que vai ser a fragrância que eu mais vou usar da Bijô. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês, né, o frasquinho. É roxinho o frasquinho, tá vendo? Eu amo, gente, conhecer novidades, tanto novidades importadas quanto nacionais para trazer aqui para você, né? Você que está assistindo aqui, eu amo, amo trazer novidades aqui para vocês verem se vocês vão gostar ou não. Agora, eu acho que esse perfume aqui, eu já mostrei o cítrico, o lavandinha, né, que é um perfume aí para ser usado no dia a dia, o cítrico para ser usado no calor e o floral, né? Deixa eu ver aqui qual as notas, gente. É o floral, o floral mais sensual esse aqui. Então ele trouxe real todas as propostas da perfumaria para atingir todas as pessoas aí, e todo o público feminino, porque tem mulheres que gostam mais de cítrico, mais de lavanda, floral fresco, e mulheres que gostam mais daquele floral mais sexy, mais adocicado, que no caso é esse aqui, né, gente? O Bijô Romantic Dream. Gostei bastante, bem sensual. Tem a pimenta rosa, né, que a pimenta rosa deixa esse perfume, é uma especiaria que deixa o perfume com um toque aí de especiaria. Lembra até um pouquinho... Algo mais rústico, assim, sabe? Eu achei muito sensual esse perfume, gente. Muito sensual mesmo, adorei. Tem um toque mais adocicado. Então tem todas as propostas aí que a mulherada ama. Tem o musk, o sândalo e o âmbar. A maioria, eu acho, que dos perfumes dele aqui tem o sândalo, o musk. Sândalo e musk, gente, deixa a fragrância com o up, não fica aquela fragrância murchinha. Sabe aquela fragrância sem graça? Ele dá um up na fragrância, né? Parece que deixa a fragrância com uma consistência mais. A fragrância mais concentrada, mais empoderada. E é isso aí, gente. Essa é a novidade que eu tinha que contar aqui pra vocês. Fazia um tempinho que eu ia gravar essa fragrância, só que meu marido também tava gravando sobre esses perfumes. Porque o Fábio Navarro é um amigo nosso, é um amigo da perfumaria. Já fiz curso com ele de perfumes. Inclusive, se você quiser fazer curso com ele, ele tem cursos online e presencial. E muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.